Fala meu povo, bem-vindos! Mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um vídeo comentando a Fazenda 14. Se você está chegando agora, é a sua primeira vez, já se inscreva aqui no canal. Somos 343.885 inscritos. Chegue mais, venha fazer parte aqui da nossa comunidade. Hoje tem formação de roça na Fazenda e já teve uma combinação de votos. Eles não gostam muito que a gente fale essa palavra. Eles gostam mais de alinhar os ponteiros. Foi o Vini quem disse isso. Hoje à tarde, a gente teve uma conversa com a Ruivinha, o Shai, que é o fazendeiro, Ingrid, Pelé e Alex. E ali eles meio que alinharam os ponteiros. Olha isso daqui. Ingrid, Alex, Ruivinha e Pelé combinam voto em peão. Todo mundo fechado? Olha só isso daqui. Ingrid, Alex, Pelé e Ruivinha de Marte confirmaram seus votos em comum para a roça de hoje em a Fazenda 14. Os peões querem mandar Vini e Buttle para a roça e escolher uma segunda opção caso o influenciador seja imunizado. Quem está fechado no nosso grupo? Perguntou a Ingrid. Alex respondeu. Ué, a gente já falou que ia votar no Vini até então. Tá todo mundo fechado nisso? Então tá, eu vou votar nele também, porque também tenho coisa com ele, afirmou a Ingrid. Eu também tenho um argumento. Falo com ele, treino com ele, só que convivência é convivência e jogo é jogo, disse o Pelé. Minutos depois, Débora, Ruivinha, Quirline e Shaiyan se reuniram na Casa da Árvore. Eles questionaram a hipótese de Deolane, que venceu o Lampião e imunizar o Vini. Os peões, então, colocarão Tomás como segunda opção de voto. Então, se eles vão votar no Vini, só que se de alguma forma o Vini estiver imunizado, eles não conseguirem, por conta do poder que está na mão da Deolane, eles vão no Tomás. Só que não vai ser isso que vai acontecer. O poder amarelo a gente não sabe o que vai ser. O poder amarelo a gente só descobre no Ao Vivo. Só que o poder vermelho da Deolane, que ou ela vai ficar com ela, ou ela vai entregar para alguém, caso o amarelo seja melhor, é praticamente definir a pessoa mais votada da casa. É sério, eles vão poder definir qual vai ser o mais votado. Porque o que acontece? Vai poder transferir o dono do poder vermelho, vai poder transferir todos os votos de um peão para um outro peão. Então, acredito eu que a Deolane vai pegar e vai fazer ali uma maracutaia. Ela vai definir quem ela quer que seja mais votada. Que pode ser a Kerline Itanabaia, não pode ser. A Ingrid também. Ou vai ser a Tati Zaki, ou vai ser de novo a Débora. Então, se essa galera toda que vai votar no Vini conseguir tornar o Vini mais votado, ela só pega e transfere todos os votos para a Débora ou para a Tati Zaki. E aí, eu acho que ela vai na Tati para não ficar martelando a Débora voltada da roça anterior. Por mais que ela não suporte a Débora. Então, ela vai transferir todos os votos para a Tati, por exemplo. Então, isso vai fazer com que o poder ali, no final das contas, vai definir. Quem vai definir a pessoa mais votada da casa, no final das contas, se chama Deolane Bezerra. Essa é a verdade. Por mais que a galera já está combinadinha, alinhada de votar no Vini, ele não vai acabar indo para a roça. A não ser que ele sobre no Resta 1. Que ele reste no Resta 1. Porque pelo Fazendeiro Shai, ele não vai. Pela Casa, talvez ele vá. Mas a Deolane vai conseguir mudar pelo Poder Vermelho. E puxado da Baia, não vai ser porque ele não está na Baia. Então, só se ele for o último ali, restando no Resta 1. Diga aí o que você acha dessa roça, dessa combinação, desse alinhar os ponteiros aí. Eu espero vocês aqui a qualquer momento, porque todo dia, toda hora, tem vídeo aqui no nosso canal comentando a Fazenda. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho